Amigo Roberto Rios, voltando aqui pra esse problema seríssimo aqui da rua Solão Farias eu tava fazendo aqui uma gravação aqui na rua Solão Farias, aqui nessa lama que vem aqui pra Edilson Brasil Soares aí o cidadão de uma residência saiu ali a gravação foi interrompida Ah, o senhor mora aí, é? Ah, quero falar com o senhor, tá aí eu falei, esse chato no seu nome aí, que eu dei meu cartão pro seu filho vambora andando aqui, vambora andando aqui aí aqui já tem outro cidadão aqui eu não vou nem querer que ele apareça aqui na filmagem eu vou, eu não vou nem, eu vou cidadão, não apareça aqui na filmagem prazer, meu nome é Luiz Antônio Danilo tudo bom Danilo? Danilo, eu vou lhe fazer aqui uma pergunta você não me leva mal me diga uma coisa bora só pra cá, por causa do sol bora só pra cá tá aqui, o Danilo tem aqui um imóvel que deve valer aqui eu vou botar por baixo aqui um meio milhão ora, meio milhão de reais, muito mais rapaz, eu vou lhe fazer uma pergunta você não fica com raiva de mim claro você tá com seu IPTU atrasado não não você vive aqui com essa lama aqui na frente da sua casa há quanto tempo? 10 anos há 10 anos 10 anos agora eu vou fazer outra pergunta eu descobriu se é agressivo com você você não tomou nenhuma providência não, né? já ligamos, já pedimos aí oi, tudo bom doutora? como vai? prazer já ligamos, já pedimos mas nada foi resolvido o pior é que desce de todas as ruas a lama desce toda aqui pra frente da minha casa a mais prejudicada é a minha já fez até o buraco na frente da casa meu amigo, isso aqui é lama de fósforo que vem lá de cima 3 carros entram na minha casa 3 carros levando lama de fósforo pra gente lama de fósforo pra gente aí quer dizer você paga o seu IPTU você paga os seus impostos você tá vendo aí, prefeito? Roberto, Roberto Rios secretário aqui tem ali aquele pessoal lá de cima todo mundo aqui é prejudicado, né? todo mundo, todo mundo então tá aqui, olha eu tô pegando eu gastei aqui mais de 60 metros de cano 100 pra fazer o escoamento tentar tentar amenizar a situação mesmo assim não resolver eu botei, gastei uma nota aqui tudo isso aqui foi cano que eu botei lá de cima até aqui tudo bem Danilo, eu vou fazer o seguinte eu vou conversar com o cidadão que eu tô vendo que ele tá saindo aí daqui a pouco eu volto aqui pra gente conversar que no sábado eu vou vir aqui pra gente fazer eu tô falando com os moradores aqui fazer o que for preciso aqui volto já aqui eu aperto a tua campanha eu falei com uma pessoa na prefeitura aqui que é amiga da minha sogra pediu pra fazer isso então pra enviar pra ela pra ela passar a direção rapaz, nenhum mata aqui você apara mais porque não adianta não adianta, né? tem que deixar aqui pra ver se ele se criou alguma coisa tá bom eu volto já aqui pra falar contigo então, Roberto Rios rapaz, tá aqui rua como é o nome aqui? professor Solon Farias rapaz, é um absurdo Roberto Rios eu sei que você entrou agora rapaz, é um absurdo é uma falta de vergonha esse pessoal aqui olha vivendo aqui na lama tá aqui isso aqui é lama que vem ali de cima esgoto a céu aberto viu? e eu vou interromper aqui o vídeo aqui e vou fazer outro porque Roberto eu vou fazer 10 vídeos aqui viu? vou fazer 10 vídeos aqui